12 horas e 6 minutos, nesse domingo o médico foi executado a tiros no Armando Mendes. Pelo menos três disparos a queima-roupa foram feitos contra ele dentro do próprio carro. Os bandidos ainda levaram o aparelho de som do veículo e um celular. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando o caso e não descarta a possibilidade de roubo seguido de morte. Reportagem no ar. Egídio Correia, de 37 anos, foi encontrado no banco de trás do próprio carro. O veículo foi abandonado na rua Eixo Norte. Por volta das 10h30, a viatura 6361 estava fazendo patrulhão na área e encontrou o veículo abandonado. Foram fazer a verificação e encontraram o corpo do cidadão. De acordo com a polícia, o médico oftalmologista teve o celular roubado. O som do carro também foi levado. Egídio foi morto com três tiros a queima-roupa. O crime tem indícios de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar o caso para dizer o que realmente aconteceu. A vítima era natural de Roraima, mas morava aqui em Manaus. Segundo informações, Egídio trabalhava em uma clínica no centro da cidade. A gente continua falando de destaque de polícia 12 horas e 7 minutos na tela do programa. Agora você vai ver o que as imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina flagraram. Uma tentativa de homicídio que depois se consolidou. Coloca na tela para a gente acompanhar. Isso foi na Compensa, zona oeste de Manaus. E para você entender esse caso, isso aqui explica para a gente como é que começa um acerto de contas por envolvimento na criminalidade. 12 e 8, a reportagem completa para você. Nas imagens, a vítima está de rosa. Luciano Chacal, de 19 anos, estava neste bar quando viu os suspeitos. Foi quando decidiu se esconder na loja de conveniência. Os executores foram atrás. Eles dispararam contra o jovem. Mas os tiros não foram suficientes para matar Luciano. Foi quando os acusados levaram ele para outro local. O corpo da vítima só foi encontrado horas mais tarde em um matagal na rua Bombeamento, também na Compensa. De acordo com a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Segundo informações dos funcionários da loja de conveniência, além de Luciano, outra pessoa foi baleada. Era um cliente que entrou no local junto com os suspeitos. Ele ia até o caixa eletrônico e acabou levando um tiro na perna. Ele é este rapaz que está de azul. Depois que os assassinos vão embora, ele se arrasta e pede ajuda. A vítima não identificada foi atendida pelo SAMU e passa bem. O crime deixou os funcionários assustados. Dá um certo medo mesmo de trabalhar, porque a falta de segurança tem. Às vezes a gente não espera que aconteça como aconteceu esta noite. Vamos supor que acontece um assalto ali e o pessoal vem correndo, entra no local onde se encontra, aberto na posição para se esconder. Pode ser refém de uma situação dessa aí. Olha, assustados é bondade do Fred Rocha quando relata pra gente essa história de mais um crime que tem como origem o acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Os funcionários do posto de gasolina ficaram aterrorizados. Imagina você estar em um posto de combustível trabalhando em uma loja de conveniência quando pensa que não está no meio do fogo cruzado, no meio do tiroteio, dentro da loja de conveniência. O outro, o cliente que estava ali, que entrou ali sem saber de nada, sem imaginar o que estava acontecendo, acabou sendo vítima desse tiroteio e foi baleado na perna. Mas a vítima maior era quem tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas, era quem estava envolvido diretamente com esse tipo de crime e foi executado. Você percebe que quem estava à procura dele tinha uma ordem direta para matar, tinha uma ordem explícita para tirar a vida dele e não mediram consequências. Eles entraram na loja de conveniência, como a gente mostra aí nas imagens, o corre-corre, olha, já aqui, no momento em que ele corre nesse ponto aqui, a gente vê o sangue pingando, né? Então ele foi baleado, depois ele é arrastado para o lado de fora da loja, é elevado, olha, é arrastado, vai embora. E sem nenhum tipo, olha só, aqui, quando ele corre, ele já corre baleado. Esse aqui é o cliente, que, coitado, entrou na conveniência ali para sacar o dinheiro e acabou sendo ferido na perna. Mas nas imagens a gente percebe que a vítima, a vítima desse acerto de contas, ela recebe, ela é atingida com um disparo, ela vai correr já baleada, a gente percebe porque o sangue aqui, olha, vai aparecer sangue aqui, pode deixar correr as imagens aí, ele foi baleado e em um segundo momento aqui, olha, quando ele vai correr, deixa, deixa, olha aí, ele é baleado e aí ele vai correr e o sangue vai escorrer ali no chão, o sangue vai escorrer no chão no momento em que ele corre, entendeu? Pode deixar correr as imagens aí, Cristiano, deixa correr as imagens que a gente vê o sangue no chão ali, já está sangrando aqui. Os funcionários apavorados, né, os funcionários completamente apavorados, que se viram no meio do fogo cruzado, olha aí, está vendo o sangue guichando aqui? E aí, nesse momento em que ele corre, olha, volta aí, volta aí na imagem, ele já foi atingido, já foi atingido por tiros, volta essa imagem aí, Cristiano, aí, olha, solta agora, olha só o sangue, olha só o sangue esguichando aqui no chão. Então ele já foi atingido, mas não satisfeitos, os bandidos o levam e terminam o serviço, pessoal, vem cá, vai levar ele, vamos levar ele do local, ele está ferido, a gente percebe ali que ele está já fatalmente ferido e horas depois ele é encontrado na rua do bombeamento, ali na compensa, morto, executado a tiros em um típico acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas. É uma situação bastante complicada e que traz para a gente a ideia do envolvimento de pessoas diretamente com o tráfico de drogas e com pessoas que estão ligadas a acerto de contas, que são pagas simplesmente para matar e você percebe que nessa ação eles não medem nenhum tipo de consequência. Chegam, atiram em quem estiver na frente para tentar o objetivo final, que é tirar a vida de quem tem envolvimento com o tráfico de drogas, de quem deve ao tráfico. Está aqui, olha, o corpo foi encontrado depois, jogado em um matagal ali na rua do bombeamento. Vamos em frente trazer para você agora, destaque de trânsito, um motociclista ficou ferido em um acidente cinematográfico, parece cena de cinema. Coloca as imagens na tela aí, diretor Ivan Nascimento. Imagens da zona centro-sul da capital amazonense que mostram o momento em que um carro bate violentamente em uma motocicleta. A motocicleta ainda é arrastada por cerca de 40 metros. Cerca de 40 metros a motocicleta foi arrastada neste acidente que a gente mostra aqui na tela do agora. Olha só o que aconteceu. O carro bateu na moto, o motociclista não morreu, mas pelas imagens a gente já imagina o pior, né? Porque a moto e o carro acabaram explodindo, pegaram fogo. Aí você imagina, puxa vida, mas foi uma batida violenta? Foi. Não só a batida foi violenta, mas deixa eu explicar o que aconteceu. No momento em que o carro arrastava a moto ali pela rua Pará, no Vieira Alves, aquelas faíscas do tanque que tem combustível, acabaram acionando o combustível e transformando o tanque em uma bomba. Carro e moto acabaram pegando fogo neste acidente de trânsito flagrado aí por imagens de celular e que chegaram até a nossa redação. Olha, o motorista da moto, deixa eu ver se tem aqui, o condutor da moto. Não tem a identificação dele, mas ele foi levado para o SPA do São Raimundo apenas com ferimentos leves. Graças a Deus, porque quem observa essas imagens aqui, imagina o pior. Um prejuízo para o dono do carro, que teve perda total devido à ação desastrosa de dirigir em alta velocidade e simplesmente não parar. Ele não parou. Ele bateu na moto, se ele tivesse parado, não havia essa explosão, não teria pegado fogo em tudo ali. A gente percebe que há uma explosão. E essa explosão é devido à faísca do tanque da moto entrar em contato com o combustível. Simplesmente isso, nessa ação desastrosa do motorista que dirigia em alta velocidade na zona centro-sul da capital. Vamos falar agora com o repórter Fred Rocha, 12 horas e 15 minutos, está aqui na zona centro-sul de Manaus e traz informações para a gente direto do cemitério São João Batista, neste feriado de finados. Vamos direto então com o Fred ter mais informações de como está essa movimentação. Fred Rocha, é com você! Exato, Amaral. Vendidas as flores para a gente conversar. Mais cedo, eu conversei com muitas das pessoas que estão vendendo hoje as flores e elas disseram que a movimentação não estava muito boa não, as vendas estavam bem abaixo do que foi no ano passado. Mas, segundo informações aqui, está melhor, não é isso, seu Amarildo? Oi! Como é que está a movimentação este ano? As pessoas estão comprando mais do que no ano passado? Mais do que no ano passado e este ano eu investi mais. Para mim não existe crise porque eu não fico dentro da minha loja, na Joaquimambuco, eu venho para a rua trabalhar. Está vendendo bem? Bem, bem, graças a Deus. Não posso dizer que não estou vendendo porque eu estou vendendo. Qual é o custo aí do buquê de flores? O buquê está custando R$ 20,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00. Mais barato é R$ 20,00? É R$ 20,00, aqui comigo é R$ 20,00, mano. Olha só, então você que vem aqui no cemitério São João Batista, tem muitas barracas que você pode procurar aqui, R$ 20,00 o mais barato. Como bem disse aí o senhor Maurido, a movimentação para ele está melhor do que aqui para os outros, porque como eu disse, eu conversei, parece que isso não é para a maioria. Mas tem também, Amaral Augusto, as pessoas que estão aí vendendo as velas, que a gente sabe que sempre essas pessoas ganham um trocado nessa época, nesse período do ano. E a gente está falando, na verdade, é de tradição, porque o seu José vende as velas aqui em frente ao cemitério São João Batista há 60 anos, eu acredite. Ele tem 75 anos, desde os 15 anos de idade está por aqui vendendo. Movimentação esse ano em relação ao número de clientes, está melhor ou pior do que no ano passado? Está pior, está cada vez pior. Por quê? Não tem quase ninguém comprando vela aí? Realmente, é. Porque está todo mundo liso, sem dinheiro, a crise está demais. Descomplicado. Quanto que está custando o maço da vela? Olha, estamos vendendo aqui 4 por 10. Tem até uma promoção interessante aí para você ver, né? Um comerciante está sendo bem, outro, nem do outro. Sem pedir para o repórter cinematográfico Anderson, perdão, o Franklin Moura, que está comigo hoje, entrar aqui dentro do cemitério São João Batista, onde nós podemos ver que a movimentação aqui dentro já é mais intensa do que do lado de fora. E aí, olha só, mais cedo aqui, Amaral, a gente ressalta o seguinte, a gente falou agora há pouco da situação das velas, A prefeitura de Manaus, este ano, instruiu as pessoas para que acendessem as velas apenas nos cruzeiros, né? Ou ali no cruzeiro, aquele lugar onde as pessoas habitualmente levam a vela, faz ali uma oração. Só o motivo disso é porque as pessoas estavam acendendo as velas ao lado das sepulturas, e aí o que acontece? Acaba pegando fogo. Foi o que aconteceu hoje aqui no cemitério São João Batista, Você pode acompanhar nessas imagens que nós pegamos mais cedo, onde alguém acendeu ali a vela na sepultura, não ficou até o final para que elas apagassem, ficava certificado que nada aconteceria, ou seja, acabou pegando fogo. E aí, teve que ter a ajuda de um bombeiro que chegou lá para amenizar a situação. Vamos entrar aqui, Frank, ver o que a gente consegue mostrar? Agora, parece que a movimentação aqui tranquilizou um pouco, né? Pedir para o repórter cinematográfico Franklin Moura mostrar se por um lado, Amaral Augusto, A movimentação aqui está até mais tranquila, como eu disse, no Tarumã é diferente, viu? Nós estivemos agora há pouco no Tarumã, olha a situação lá, está complicada, Porque é o maior cemitério que nós temos aqui na capital, como eu disse anteriormente, São dois cemitérios lá, o Tarumã e o Nossa Senhora Aparecida. Até por conta disso, em relação ao trânsito, que ficou bastante complicado, Os retornos ali, principalmente do canteiro central, foram interditados, Tudo ali para manter a segurança dos visitantes, né? E, inclusive, são 14 linhas de ônibus que foram disponibilizadas para lá, Três a mais do que é habitual. Inclusive, eu conversei também com os usuários do transporte coletivo, Disseram que foi o suficiente, sim, esse número de linhas. E também por lá, eu acabei conversando com alguns vendedores, Que também reclamaram da questão da movimentação do número de clientes. Só para ressaltar, em relação ainda ao trânsito da cidade, São 410 agentes, tanto da Manaus Trans, quanto da SMTU, Que estão nas ruas aqui da capital, para auxiliar o fluxo de veículos, Neste feriadão aí, dia dos finados, né? Onde a movimentação dos cemitérios, aí, segundo a expectativa, É de que 500 mil pessoas visitem os seis cemitérios aqui da capital. Vamos ver se a gente consegue conversar agora com alguém, né? Que veio aqui visitar. A senhora veio visitar quem hoje aqui no cemitério? Eu estou vendendo aí na barraca. Ah, é? Mas não tem nenhum inscrito seu aqui, não? Não. Mais uma comerciante que está aqui dentro do cemitério, Tentando ganhar um trocado, tentando ganhar um extra. Vamos aqui, Frank e Moura, tentar entrevistar alguém. A senhora veio visitar quem hoje aqui no cemitério? Quem é o ente querido seu que está aqui? Não, eu não vim visitar ninguém, não. O pessoal estava complicado para falar, né? Enfim, Amaral Augusto. A gente sabe que tem muita gente que veio aqui no cemitério, né? Neste dia, aproveitando aí a movimentação, Aproveitando que a área está toda interditada aqui, O visitante tem mais espaço para chegar. Tem outra pessoa aqui que pode falar? Vamos. O senhor veio visitar quem hoje aqui no cemitério? Tudo bem? O senhor veio visitar quem hoje aqui no cemitério? Meus entes queridos. Quem é que está aqui? Parentes meus, primos, tios. Hoje é aquele dia que a gente parece que sente mais saudade, Saudade aperta mais, não é isso? Saudade de todos nós, dia a dia, né? A nossos entes queridos, né? É um dia muito especial para aquelas pessoas que têm esses entes queridos nessa terra santa. Entendi. Muito obrigado pelas suas informações. Na verdade, mais cedo que nós estivemos aqui, também, Amaral Augusto, Onde nós viemos pegar, inclusive, aquelas imagens que você acompanhou agora há pouco, A gente consegue observar, realmente, que esta é uma data de reflexão. Sabe aquela imagem das pessoas ali, debruçadas nos túmulos? E aí, olha só, a gente observa muito esse tipo de imagem também. Olha só, a gente consegue observar aqui, nas imagens do repórter Franklin Moura, né? A vela que a pessoa acendeu, ou seja, o que a prefeitura tanto disse Para não acender as velas ao lado dos túmulos e deixá-las aí, Porque, para não correr o risco que aconteceu mais cedo, né? Do túmulo pegar fogo, mas algumas pessoas até ignoram essa situação. Pois, meu Amaral Augusto, como a gente já deu aqui o panorama De tudo que tem acontecido até agora, da movimentação, só para finalizar, Você que vai acompanhar aí as celebrações deste dia dos finados, Às seis horas da tarde, será celebrada uma missa campal Aqui em frente ao cemitério São João Batista E ela será presidida pelo acerbispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Às seis horas da tarde, então, você aí que estiver por aqui Ou que quer ir a alguma missa hoje para relembrar ainda mais esse dia dos finados, Você pode vir nessa missa às seis horas da tarde, você marca aí no seu relógio. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Hoje falamos aqui direto do cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações. A gente acompanha as imagens do Franklin Moura, Mostrando para a gente a movimentação intensa, sim, do São João Batista. Agora há pouco o Franklin mostrou ali velas próximas a uma sepultura ali, Contrariando aquele pedido que fez a prefeitura de Manaus, Um pedido que faz sentido, inclusive, porque a Secretaria de Cemitérios Não deu conta de limpar todos os cemitérios. Então imagine, vela no túmulo com um monte de mato seco, é incêndio, com certeza. Então não deu conta de limpar, um problema puxa o outro e querem quebrar uma tradição. Isso é uma tradição que a família tem de levar. Quem leva a vela, quem acende a vela no cruzeiro, é quem tem parente distante. Vai ali no cruzeiro, aí eu tenho um parente que foi sepultado lá em Roraima. Vai lá e acende uma vela naquela tradição para aquele parente lá em Roraima. É assim, é isso que faz aquela pessoa que vai ao cemitério e acende uma vela no cruzeiro. A maior parte leva ali na sepultura, tradicionalmente acende sua vela. O problema é que nem todas as sepulturas foram limpas como deveriam ser, E aí o contato do fogo com o capim seco vira incêndio, Como a gente viu ali naquela imagem que o Fred Rocha fez junto com o Franklin Moura. Está aí a imagem, é com essa imagem que a gente vai para o intervalo E já já volta com muitas informações para você. Obrigado pela audiência, esse é o Agora, o programa da sua comunidade, que volta já já.